O Pleno Internacional do Município de Ainaru continua a celebrar o lorão mundial para o Labaric Irasuco Moununu, onde há a socialização com o direito do Labaric Nian. Na segunda-feira, a representante do Pleno Internacional, Maria Beatriz, informa que a comemoração do objetivo de a Inanama na linha sectoral Cira Irasuco Moununu, ato com o pleno direito do Labaric Nian com o abamoriz, acesso à educação no direito do desenvolvimento. O Pleno Internacional do Labaric Nian com o abamoriz, acesso à educação no direito do Labaric Nian com o abamoriz, acesso à educação no direito do desenvolvimento. O Pleno Internacional do Labaric Nian com o abamoriz, acesso à educação no direito do lado dit avoided already. Hádin itu umaarily deseja se hanformatim e ele direnci de um ao mundo. O course, reconhecimento de um ao vídeo antes e também ele Ele me concentrar bem aqui no assunto ao ligo. E nós ainda bem-vissimos que o alimento que a gente quase deve ir para agradecer a educação no início dohow. a do promover morris nebe harmonia professora sira autoridade serroto a tua altura aduncedor nefatin a cara cruceria do voto sira a domínio do voto sira a domínio do voto sira a domínio do vizinho do voto sira a domínio do sérgio a domínio do sérgio a domínio do sérgio tal questão educação é importante a sira entretenca-se e arraicelou a domínio do sérgio 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 atividade nefri realiza tamba redan apoio-vos organização plena internacional autoridade município autoridade local linha sectoral e nas amãs no professor sira e no município einaru as que você einaru Bastino Roña, Bar T.T.L.